Olá, Jéssica. Olá. O que é que temos esta noite? Nós esta noite temos o meu projeto, o meu primeiro projeto de bossa nova, jazz e música africana, acompanhada de bons músicos, não conhecidos, mas bons músicos e vai ser muito bom. Que idade tens, Jéssica? Tenho 20 anos. 20 anos. Cantas? E quando é que aconteceu a tua primeira aparição em público? Bem, eu desde muito pequenina canto, canto desde os 9 anos. Cantei no canto coral da Escola Portuguesa de Luanda, cantei várias vezes na Associação 25 de Abril, cantei fado. E as minhas aparições foram sendo por Luanda, entretanto vim para Portugal, comecei a fazer os cássicos para a Operação Triunfo, entrei e descobri que queria mesmo ser cantora e que não era só um passatempo, mas sim aquilo que eu mais amo, que é a música, que é cantar. A Jéssica nasceu em Angola, em Luanda, cresceu em Luanda até aos 18 anos e vive em Portugal neste momento há 3 anos, mas sei que vais para o Brasil em breve. Queres nos falar um bocadinho? Sim, vou para o Brasil, vou estudar música, vou tirar a licenciatura de música, vou tentar fazer carreira no Brasil, até porque o estilo musical que eu gosto mais de cantar é bossa nova e também ritmos africanos, está muito relacionado Brasil e África e portanto vou para lá. Para definir o meu estilo tenho que falar da minha alma, daquilo que eu sinto quando canto e acho que é das coisas que eu mais me entrego, é uma entrega tão grande, é o sentimento à flor da pele, é mais do que voz, é mais do que música e acho que bossa nova e música africana tem muito isso, porque é muito sentido a música e é muito também a terra, é muito calor, é isso a música para mim. É normal os jovens da tua idade terem essa paixão por jazz? Eu acho que é muito a educação musical que nós tivemos, eu falo por mim, eu desde de miúda, que os fins de semana em minha casa eram ouvir muita música e muita música passa sempre por ouvir jazz e bom jazz. O meu pai e a minha mãe são fanáticos por música, o meu pai tem tudo aquilo que sai de jazz e de boa música no mundo ele tem e foi sempre assim, foi um habituar e felizmente tenho o dono de poder cantar e acho que isso tudo ajudou, porque eu acho que um bom cantor precisa de ter alma e precisa de ter muito ouvido musical, tem que se ouvir muita música, é como tudo na vida, qualquer profissão exige muito estudo, existe muita batalha e eu acho que é por aí. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada e eu. Foram estes os instantes que passamos ao lado da Jéssica, nós ficamos por aqui, eu sou a Elka Guimarães e este é o Flash. E aí E aí E aí Tchau, tchau.